No alemão, é muito interessante, no português a gente consegue falar frases sem o pronome, por exemplo, vou para casa, a Mércia fala, Jaclyn, para onde você vai? Eu digo vou para casa, no alemão não fica certo, você não fala assim, vou para casa, você não fala, Então, tem muita coisa que não dá para fazer igual no português, tá bom gente? Você fala, o que você está tomando aí? Eu falo, ah, estou tomando chá, estou tomando chá, no alemão não, você tem que falar, tem que falar, eu tomo chá, tem que falar o pronome, tá bom? Olha só, a Paula disse que o inglês também precisa sempre do pronome, pois é, eu entendo Angela, por isso que a Angela falou assim, às vezes queremos resumir com no português, né? Sim, mas no alemão não funciona, né?